Oi gente, então hoje o vídeo vai ser, gente, mostrando aqui um tripé que eu comprei, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá fechado, tá? Eu comprei no Mercado Livre, vou tirar. Então, ó, ele vem assim, né, com saquinho, vem essa alcinha. Então, gente, ó, ele é dessa marca aqui, ó, Tomate. Aí ele vem com o zipporzinho, né, aí eu tirei aqui, né, vem com o manual. Com o manual. E veio a... essa pecinha aqui, tipo, o celular, né? Então, gente, ó, abri a caixa, né, de tudo. Então, gente, ó, posicionei ele aqui pra mostrar pra vocês. O pezinho dele é... ele faz esse movimento que é pra nivelar, né, ajudar a nivelar ele no chão. Né, ele vem com esses dois fechos aqui, ó, que você abre, ó. Eu tô com uma mão só aqui pra gravar, ó. Aí, ó, você vai puxar aqui, ó, e ele vai abrir, ó, tá vendo? Ó, abriu esse, que é desse aqui, né, ó. E o outro aqui, que é desse também. Então, ele fica bem grandão, ó. E aí, pra guardar é só, ó, fechar ele aqui, ó, travar, né? Pra abrir ele, ele tem essa trava aqui, ó, que você travou aqui, ele não sobe, né, não fecha. E aí, você destrava aqui, ó, aí ele faz esse movimento, né, pra abrir, ó, e fechar. Essa... esse anzolzinho aqui, gente, que ele tem, é pra vocês quiserem pôr algum peso aqui, pra ele não tombar, né, mas... Aí vai de cada um, né? Aqui é pra ele segurar também, ó. Dá pra você segurar, né? Ele vem com esse nível aqui, ó. E vem com outro nível aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Que é pra você ver a posição que tá, né, ó. O meu aqui tá... Desnivelado, né, porque eu tô em cima da cama aqui também. Então, gente, ele vem com esse botão aqui, ó, de trava, né? É a mesma coisa desse daqui, ó. Você fechou aqui, ele não vai ficar girando, né? E se você desapertar o botão, ó, ele vai fazer o movimento, né, de abaixar, girar, né? Bem legal, né? Pra gravar, ó. É bem legal mesmo. E aí, ele vem com essa pecinha aqui, em cima, gente, ó. Que você consegue tirar ela também, ó. Você abre aqui, ó. E aí, a pecinha sai, tá? Ó. Aí, essa pecinha aqui, ela é assim, embaixo. E tem a rosca parafusinha aqui, pra você poder encaixar a pecinha, né? Essa pecinha aqui, ó. É bem fácil, gente, ó. Você colocou aqui, ó. Né? Eu tô com uma mão só. Mas aí, você vem aqui e gira esse... Gira aqui, ó. E aí, ele vai fixar aqui, né? Eu vou fechar aqui pra vocês verem. Então, gente, ó. Pra encaixar aqui, você só vim aqui, ó. E vai ter essa... Esse negocinho aqui, né? Aí, ó. Você rosqueou aqui, ó. Né? Aperta bem, ó. E tá. E aí, é só encaixar lá de novo. E pra pôr a câmera, também, a mesma coisa, ó. Ó. Ó, com a câmera agora, ó. Você só encaixa aqui, ó. E vai rodar aqui, ó. E aí, ficou a câmera aqui, ó. E aí, gente, aqui, ó. É só vim aqui e encaixar a câmera aqui, ó. Nesse lugar, ó. E, ó, travar aqui, ó. Tá? Ó. Aí, a câmera já fica aqui no tripé, né, ó. Bem legal. E pra tirar, gente, é a mesma coisa, ó. Só vim aqui, ó. Abrir, né? E tirar. Também. Ó, gente. Posicionei o celular agora, ó. Ó como que fica. Também. Né? E ele tem... Ó. Eu vou tirar o celular agora aqui e vou mostrar outra função que ele tem também. Pra gravar com o celular em outra posição, você também pode abrir aqui, ó. Né? E aí, ele vai destravar, ó. E vai ficar assim, ó. Bem legal também, né? Pra gravar. E quem gosta de gravar vídeo pro TikTok, essas coisas, né? Então, fica bem legal. Ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Então, gente, ó. Bem legal, né? E também, gente, ele vem com essa alavanquinha aqui, ó. Ela deita, né? Assim. E levanta. E aí, gente, ó. Você tem que desapertar aqui também, ó. Aqui aperta, ó. Ó. E aqui solta. Né? Pra você poder, ó, levantar. Só girar aqui. É que eu tô com uma mão só, gente. Mas é bem molinho. E ele vai erguer mais ainda, ó. Que legal. Tá vendo? Fica bem alto, gente. Ó. Eu comprei ele pelo Mercado Livre. Ele tem 1,70m. Tá? E eu paguei 169 reais. E assim, foi até de meio difícil pra achar, gente. Que a maioria dos anúncios já tá pausado. Os vendedores falaram que não tá vindo mais pra eles, né? Então, tá meio difícil ir pra tá comprando agora. Então, gente, é isso aí, ó. Ele fica bem legal. Né? Aqui não tá... As pernas dele tá fechadas, ó. Mas dá pra abrir as pernas dele também. Né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É de ver um pouquinho aí do tripé, né? Então, deixa aí um joinha pra mim. Pra me ajudar, gente. Na divulgação do vídeo. Do canal, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto